O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem semeia no seu campo. É também como o fermento que uma mulher mistura com a farinha para que fique fermentada a massa, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? As coisas de Deus acontecem no silêncio e na simplicidade. Começam na pequenez e depois se tornam grandes como a mostarda que abriga passarinhos ou o fermento que leveda toda a massa. Ouça agora o que vou falar. Para que o reino de Deus se fortaleça e cresça ao seu redor, coloque em prática o que é fundamental no cristianismo. Querer bem a todos, sem discriminação, criando um clima de família entre todos. Feito isso, tudo mais o próprio Deus fará.